E eu acreditei, ele acreditou, e ele foi, colocou o peitoral de 50 kg de bronze, o capacete, a lança, pegou o esponheiro, e ele tirou onda aí, e falou assim, que excesso, nada, eu quero um só, eu vou mostrar para vocês. Irmãos, os problemas, que nós enfrentamos, muitas das vezes são, um problema espiritual, muitas das vezes o inferno utiliza alguém, para te afrontar, te assediar, muitas vezes o inferno levanta uma situação, para te amedrontar. Golias se lhe amaldiçou a Davi, em nome dos deuses dele, você vê que Golias se lhe confiava, nos deuses que ele servia de pau e de pedra, e era essa a fé que Golias tinha, para enfrentar o excesso de Deus vivo. Uma fé do Deus morto, que leva Golias, a enfrentar o excesso de Deus vivo, e quantas das vezes um probleminha abate sua fé, te desamina, porque não tem problema para Deus, não existe problema para Deus, para Deus não há impossíveis, A palavra milagre não existe no céu, a palavra milagre existe na terra, porque para Deus tudo é possível. Glória a Deus! Glória a Deus! Milagre é uma palavra que nós usamos para conseguir descrever um pouco, o que Deus pode fazer. Irmãos, Nosso Deus, Ele tem o poder, para tudo o que você imagina, e se você ficar imaginando 40 anos, e não conseguir pensar no que Deus pode fazer, a palavra de Deus fala em Efésios, que Ele é infinitamente mais poderoso, daquilo que você pensa ou imagina. Mas Davi não tinha o livro de Efésios, para ler na casa dele. Mas ele conhecia Jesus. E Ele falou assim, versículo 45, Davi porém disse ao filiteiro, Tu vens contra mim com a espada, com a lança, e com a escuda, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor, dos César, se nasce. O Deus dos César e de Israel, a quem tens afrontado. Irmãos, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a situação, mas se você, faz parte do povo de Deus, essa situação não está afrontando você, ela está afrontando o teu Senhor. porque a palavra de Deus diz que nós somos a menina dos olhos dele. A palavra de Deus fala que nós somos ovelhas do pasto do Senhor. E ai daquele que tocar nos meus pequenininhos. Mas Deus quer ver a sua fé. Deus quer ver se você confia nele, ou em você. Deus quer ver se você confia nele, ou no exército. Deus quer ver se você confia nele, ou não. Davi, ele confiava no Senhor. Davi não confiava em Saúl, no exército de Israel, nem em escudos, nem em lança. Davi afrontou o gigante problema, em nome de Deus. Porque Davi sabia que não era ele que ia pelejar, e sim Deus. Davi sabia que Davi, que quando ele entrasse na batalha, Deus estava lá primeiro. Você tem certeza de que Deus vai entrar na sua peleja hoje? Então você vai usar o nome mais poderoso que você. O nome de Jesus. O nome de Jesus.